Quando a vida se torna difícil Quando você não se sente ao fim Quando o desprezo invade a tua alma Quando das marcas só restam feridas Quando o amor não é alcançado Quando o mundo te deixa parar E o coração explode na dor É hora de ter o Salvador O Salvador, Ele é Jesus Que por vocês morreu na cruz Tua vergonha de Deus, Ele levou Carregue a tua cruz Juntinho dEle E a força dEle te torna o capaz E o amor que o mundo não te deu E o amor que o mundo não te deu Jesus te dá E o amor que o mundo não te deu Quando a vida te torna difícil Quando você não se sente ao fim Quando o desprezo invade a tua alma Quando as marcas só restam feridas Quando o mundo não é alcançado Quando o mundo não é alcançado Quando o mundo não é alcançado E o coração explode na dor É hora de ter o Salvador O Salvador, Ele é Jesus O Salvador, Ele é Jesus E por você morreu na cruz Tua vergonha e teu desprezo Ele levou A terra é tudo E o cio dEle E a força dEle te torna o capaz E o amor que o mundo não te deu É noite de vitória, hein? É noite de alegria Chega de tristeza Chega de fracasso Em nome de Jesus, receba a vitória A alegria do Senhor é a nossa força A alegria do Senhor é a nossa força O amor que o Vamos lá. 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 Vamos lá.